Eu prometi ficar e fiquei sozinho Me diz o que eu faço agora, sentimentos jogados lá fora Tudo que eu faço sabe que é pra ti, porque você não volta agora Queria ver você por perto, pensei que tivesse feito certo Mas deveria não ter deixado tu ir Me diz como que o tempo vai passar se o nosso relógio está quebrado Me diz como posso dormir se a noite vem os erros do passado Meu coração não aguenta, isso tudo me atormenta Hoje faz frio no meu quarto, não tenho você do lado Meu coração tá morrendo, minhas pernas tão tremendo E você não sai na minha cabeça Não sei se vou aguentar, seu colo é meu lugar Há três dias eu estou tentando escapar Eu prometi ficar e fiquei sozinho Me diz o que eu faço agora, sentimentos jogados lá fora Tudo que eu faço sabe que é pra ti, porque você não volta agora Queria ver você por perto, pensei que tivesse feito certo Mas deveria não ter deixado tu ir Me diz como que o tempo vai passar se o nosso relógio está quebrado Me diz como posso dormir se a noite vem os erros do passado Me diz como que o tempo vai passar se o nosso relógio está quebrado Me diz como que o tempo vai passar se o nosso relógio está quebrado E você não sai na minha cabeça Não sei se vou aguentar, seu colo é meu lugar Há três dias eu estou tentando escapar Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Obrigado.